Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui pra você mais um vídeo E bom galera, dessa vez tem mais um vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos ao sétimo episódio da 5ª temporada de The Walking Craft galera E bom galerinha, como vocês podem ver, finalmente estou com a roupa de herói pessoal Bom galerinha, no último episódio a gente acabou conseguindo ganhar essa roupa aqui galera Mas eu descobri que era porque o mapa tinha bugado né Aí eu fiz o seguinte, depois que eu terminei de gravar Eu saí do mapa e eu entrei novamente, aí eu já estava com a minha roupa galera Como vocês podem ver, estou com a roupa de herói né Ela não é uma roupa muito bonita não Mas pelo menos ela vai dar segurança pra gente né pessoal E beleza, com essa roupa de herói a gente tem menos chance de ser infectado Pro zumbi né, e dele fazer a gente sangrar também galera Essa roupa é muito boa velho Mas enfim, agora vamos continuar né E bom pessoal, eu consegui desenterrar um pouco da nossa base aqui ó Que eu tinha falado pra vocês no último episódio eu não tinha conseguido né Mas eu consegui ó, eu tirei abaixo da anti-terra Na real ainda falta tirar mais galera aqui ó Agora eu vou tirar essa aqui junto com vocês que falta pouco, estou quase terminando Beleza, a gente tira aqui de boa Na tranquilidade, beleza, tem o loot aqui boa A gente tem uma morfina E é assim galera, é na tranquilidade, tem que ter paciência né Porque se não, sem paciência a gente não chega em lugar nenhum galera Tá beleza, vamos tirar essas areia aqui de boa Ótimo, e tem areia aqui do lado também né Depois eu vou ter que tirar Beleza, a gente vem aqui em cima Eu acho que aqui em cima não tem areia, provavelmente né E beleza galera A gente vem aqui, tira mais essa areia aqui ó Ah, tem aqui ó, que eu tinha colocado pra subir ali em cima Ótimo Agora a gente tem que fazer o seguinte pessoal A gente tem que fazer a mesma coisa que eu fiz na Naquela base ali, naquela nossa base lá Aqui ó, de É, de vir aqui e fazer o buraco né Pra caso os zumbis virem A gente, a gente conseguiu pular de boa né Tá, o primeiro eu vou tentar matar esses zumbis aqui de boa Ótimo Beleza, vamos tentar matar eles Agora eu vou matar esse aqui ó, de boa Parceiro, se vocês ajudam eu já vou morrer Parceiro, vem morrer, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Beleza parceiro, tu também pode vir Vem parceiro, pode vir Pode vir parceiro Isso, caraca velho Eles são, são, são muito doidos galera Tá, vamos matar esse aqui de boa Beleza, teve um aqui que dropou água né Eu vou descer aqui ó, já posso descer aqui Agora a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo galera A gente não pode ficar totalmente mais tranquilo não né Porque o zumbi, mesmo assim ele ainda tira vida da gente Mas a gente, é, tô tomando menos danos né E a gente tem menos chance de sangrar também E de ser infectado, beleza Agora a gente tira essa terra aqui ó E meu Deus, essa parte já tá quase quebrando galera Eu tava usando ela pra, pra tirar a terra da base né Mas enfim, é só a gente ir lá na nossa base E fazer outra depois né Ótimo, a gente tira aqui ó De boa areia Tchau areia, tchau areia Beleza, pra deixar aqui retinho Agora a gente vem aqui pessoal E tira isso aqui também ó E beleza, agora Eu acho que já dá pra gente fazer o buraco aqui De boa Nossa velho, aquele ali é o bloco diferente Tá, a gente tira aqui também ó Pra gente fazer aquela distanciazinha galera Pra gente poder pular né Ótimo, a gente vem aqui ó Tira isso aqui Faz um buraco de, com duas camadas Beleza, vou colocar essa areia aqui pra né Pra ficar certinho Ótimo, agora eu preciso da picareta galera Aqui ó Beleza, a gente pega a picareta aqui ó Aí que abre isso aqui E continua tirando as ternas E meu Deus, caraca velho Esses blocos aqui já são de arenito galera Tá, vou pegar essa garrafinha de água Meu Deus, meu inventário tá cheio só de areia galera Caraca velho Meu Deus do céu Tá, agora eu vou pegar esse aqui Meu Deus, já tá vendo o zumbi aqui galera Já matei ele aqui de boa E pessoal, eu vou deixar esses zumbi aqui Me atacar uma vez pra vocês verem Que ele tira muito menos danos mesmo ó Aqui ó, ele me atacou E ele só me tirou um coração e meio galera Antes eles me davam um hit Me tirava quase quatro corações né Mas enfim, agora já tá juntando um montão aqui Eu tô me ferrando galera Me ferrei, beleza Calma, deixa eu tentar Passar por aqui Aí, tem que te gerar essa terra aqui também ó Porque essa terra aqui tá meio alta Mas enfim, caraca velho Tem muito aqui galera Agora vamos testar essa nossa trap aqui Vamos testar, vamos lá ó Ó, pra vocês verem que funciona ó Olha só galera Beleza ó Eles caem, tá vendo? Muito engraçado galera Tá, mas enfim Agora a gente tem que fazer outra pá Pessoal, vou vir aqui nessa base Nossa base né Vou fazer outra pá Pra gente continuar fazendo aquilo lá Porque essa aqui já tá quebrando pessoal Tá, hum É, já tem um stick aqui né Só preciso de um ferro só Na real já vou guardar as coisas aqui Que eu não vou precisar agora Que aí a gente já Já fica safe né De boa Aqui a gente vem aqui A gente crafta a nossa Nossa pá né Beleza, ótimo Craftamos Agora a gente vem aqui né Pega ela Caraca velho É tanto item aqui Que eu fico perdido manos Tá, enfim Vamos descer aqui né Voltar pra ali E continuar Fazendo a nossa disparada A gente pula aqui de volta Meu Deus Já tem uns homens aqui atrás de mim Mas eu acho que não Que não vão ser Tão problema assim não né A menos que eu demole Ótimo Agora vamos continuar tirando Essas areias daqui ó Pra gente fazer aqui Nossa esquema Meu Deus Caraca os homens já tá aqui velho Esses engraçados são muito rápidos galera Caraca velho Vocês são age aí parceiro Pô se vocês pelo menos fossem Que nem o do The Walking Dead Eu nem reclamava Mas pô Vocês são sinistros pô Enfim Vamos montar esse aqui Caraca velho Ele Ó pessoal Eles são rápidos e resistentes velho Caraca Esse zumbi aqui não parece muito Com o The Walking Dead não hein O do The Walking Dead São meio lento pessoal Mas também o do The Walking Dead Se a gente pegar uma vez Te morder uma vez Já era né De frente aqui desse modpack Tá mas enfim Vou colocar essas areias aqui Só pra ficar nivelado Não na real Eu vou tirar isso aqui Porque isso aqui tá muito alto né Beleza Só tiro isso aqui Caraca velho Caiu a areia aqui né Beleza Eu acho que eu vou tirar Todas essas camadas aqui galera Aqui que já quebrou uma pau Só acho que a gente tinha feito outra Ótimo Meu Deus Caraca velho Caraca velho Tô com o nível de água abaixo galera Meu Deus do céu A gente precisa de um cantil também né Eu não me lembro se a gente Tinha conseguido um cantil galera Se a gente tiver conseguido Deve estar lá no baú né Só que depois eu vejo isso Ótimo Enquanto isso a gente vai tirando aqui ó Continua tirando essas areias aqui de boa Beleza Eu vou colocar isso aqui só Pra ficar niveladinho certinho Já tá vindo outro zombie aqui Meu Deus do céu Caraca velho Caraca Minha barra de fome tá baixa galera Agora eu tenho que me preocupar um pouquinho Pra eles não me acertarem Pra mim não morrer né Beleza Eu acho que eu vou comer carne podre mesmo E é isso aí Pode ser Tá Eu vou comer carne podre né Que pelo menos regenera a vida Aí a gente fica com mais fome A gente fica Mas pelo menos Momentaneamente Dá pra a gente recuperar a vida Tá É Eu acho que aqui já tá bom já pessoal É Eu acho que já tá ok já Agora é só a gente tirar essa terrinha aqui Beleza Hum Essa parte aqui tá um pouco alta velho Caraca Na real É mesmo Essa parte aqui é alta Tá Mas enfim Eu acho que dá pra gente Pra gente deixar assim galera Ih não velho Na hora que eu for pular Eu vou acabar ficando preso aqui galera Eu vou acabar batendo na cabeça aqui Aí vai dar ruim pra mim Tá Enfim Eu acho que eu vou fazer isso aqui Não Na real Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui E vou continuar atirando essa areia aqui Deixa eu atirar um pouco mais dessa camada Eu não vou atirar essa parte aqui toda Mas eu vou atirar só Só a distância Mais ou menos até aqui Que que aí já fica de boa né A gente não precisa ficar preocupado E é isso aí né Beleza A gente vai atirando aqui de boa Ótimo Sem estresse Já tá anoitecendo já galera Olha lá o sol Tá A gente vem mais ou menos até aqui ó Meu Deus já tá vindo mais zombie aqui né Beleza A gente já matou aqui de boa Já morreu parceiro Caraca velho Tá vindo mais dois aqui né Caraca Desgraçado velho Meu Deus Morre parceiro Morre Você também Caraca Esse aqui é quem? É o zombie estilo? Beleza Caraca velho Matou Ótimo Acho que já Já não tem nenhum mais zumbi aqui perto né Beleza A gente vem aqui ó Ótimo A gente vem mais ou menos até aqui Tira as camadas mais ou menos até aqui Beleza Já estamos terminando já galera Beleza Caraca velho Esse episódio tá sendo uma mais de De reforma galera Pra gente reformar a nossa base né No último episódio foi a mesma coisa Agora eu vou tentar matar esse zumbi aqui Antes que ele me mate né Morde engraçado Enfim galera Vou tentar comer um pouco dessa carne aqui né Vai continuar regenerando minha vida Meu Deus Minha espada já vai quebrar daqui a pouco galera Caraca velho É muito que aparece Mano Mas assim não dá velho Caraca Tá Vou tentar matar ele agora Beleza Consegui matar um Agora vem você parceiro Eu gosto de morrer também Beleza Meu Deus do céu Caraca velho Corre 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 Caraca velho Agora eu tenho que me preocupar um pouco galera Caraca velho Minha barra de fome tá baixa Meu Deus Ele tá vindo zumbi aqui velho Caraca manos Tá Eu preciso de mais carne galera Caraca Minha carne acabou né Agora eu vou ter que voltar aqui na minha base Beleza De boa Já pula aqui ó Beleza Aqui pessoal Bem melhor Antes tinha que ficar colocando terra né Mas agora ele já caiu direto Se eles Continuarem atrás de mim Tá Vou ver se tem comida aqui galera Aqui em cima Deixa eu ver se tem na minha backspace Ah eu tenho aqui pessoal Caraca velho Eu preciso de um abidor de lata também galera Pra poder abrir essas latas aqui ó Porque elas estão fechadas Só que eu tenho quase certeza que eu não tenho aqui no baú velho Caraca manos Vou fazer o seguinte Eu não tenho comida Muita comida Então eu vou ficar comendo carne podre mesmo galera Que pelo menos regenera o nosso coração né E é isso aí Beleza Agora a gente pega mais um pouquinho aqui ó Vou levar mais uma comigo só de precaução né Já come aqui ó Beleza Agora a gente continua fazendo aquelas paradas lá galera Que a gente tava fazendo De tirar a terra né E olha quantos zumbis aqui galera Vou dar um pulinho aqui ó A gente já volta pra lá e continua tirando a terra Que eu acho que é mesmo pessoal Beleza Depois que a gente terminar essa parada aqui A gente vai A gente não vai precisar mais ficar reformando base nem nada não velho Melhor a gente fazer isso agora Pra gente não precisar fazer mais pra frente né Tá Agora tá vindo um zumbi aqui Eu vou tentar matar ele Beleza Morre meu parça Beleza Morreu A gente vem aqui ó Continua tirando a terrinha Já tá vindo outra aqui já Meu Deus Caraca velho Vocês são muito rápidos velho Vocês são muito chatos Caraca mano Tá pessoal Acho que essa distância aqui já tá boa já né Coloca isso aqui só pra ficar certinho Beleza Agora é só a gente vir aqui ó E tirar essa terrinha daqui Tirar daqui Tirar daqui Tirar daqui Tirar daqui Caraca 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 vocês são muito desgraçados velho Agora a gente precisava de mais cobblestone galera Acho que no próximo episódio eu vou tentar minerar um pouco mais de cobblestone Calma aí deixa eu colocar essa terrinha aqui só pra eu poder subir aqui Meu Deus eu errei E caraca velho tem uma cobblestone aqui flutuante galera Caraca Caraca será que foi eu que coloquei isso aqui Mano se for eu não lembro velho Tá mas enfim Vamos voltar ali pra nossa base um pouco Beleza Aqui ó Tem terra aqui A gente pode tirar a terra daqui Ótimo Beleza Eu acho que no próximo episódio eu vou colocar uma porta aqui também galera Eu vou fazer uma porta de ferro e colocar aqui Eu acho que eu tenho ferro suficiente Se eu não tiver eu Eu procuro né Deixa eu ver aqui no meu baú se eu tenho ferro Se eu não tiver eu vou ter que arrumar galera Aqui eu tenho 20 barras de ferro aqui né Aqui eu tenho 9 minério de ferro aqui também Eu acho que dá pra fazer uma porta e tal pessoal Mas bom galerinha eu acho que vou encerrar esse vídeo por aqui tá Nesse episódio a gente conseguiu terminar de É De tirar a terra daquela base lá E também a gente conseguiu fazer a mesma coisa que a gente fez aqui né Que foi a trap pro zumbi cair e tal E foi isso aí galera Espero que tenha gostado E nesse episódio também a gente finalmente conseguiu uma nossa armadura de herói né Agora a gente fica um pouco mais protegido Contra o zumbi né A gente tem menos chance de ser infectado De sangrar e deles nos matar né E é isso aí galera Se vocês estiverem curtindo essa série Eu já peço que deixem seu like aí Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Tá galera Que é muito importante mesmo né Pra mim ver se vocês estão gostando ou não E é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui 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 Fui